As primeiras alterações para tentar melhorar a fluidez no trânsito em Salvador começaram a valer hoje. Inicialmente as mudanças vão funcionar como um teste. Quem trafega pela avenida Tancredo Neves, sentido Istiep, Costa Azul, terá que seguir pela avenida Professor Magalhães Neto para retornar no final da via. A modificação é provisória e ocorrerá apenas entre 5 da tarde e 8 da noite. Em outro ponto da capital, mais uma alteração. O tráfego da Alameda dos Ipês no Horto Florestal fica apenas com um sentido, subindo para o bairro de Brotas. A descida para a avenida Juracir Magalhães já está bloqueada. O objetivo das mudanças é dar mais fluidez ao trânsito na capital. A manhã de hoje foi marcada por longos congestionamentos. Quem passou pela avenida Bonocor, sentido Iguatemi, precisou ter paciência com a lentidão. Trânsito complicado também na BR-324, no sentido Salvador. A população aprova as medidas e sugere novas mudanças. Vale a pena, né? Vamos ver se dá certo. Se não der certo, como publicaram no rádio aí, que se não der certo, retorna. É necessário vias alternativas para que possa dar uma tranquilidade mais também aos condutores.